Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. A próxima etapa de sua ascensão. Mensagem de Arcanjo Metatron. Saudações, seres amados de luz. Eu sou o Arcanjo Metatron, o Supervisor, e Guia do Reino Angélico. Trago amor angelical, paz angelical e sabedoria angelical. Dou-lhe tudo o que sou, e tudo o que recebi do Criador, tudo o que flui através de mim, que você pode aceitar e incorporar. Permita-se reconhecer, que você é uma expressão do Criador. Você é um presente. Você está constantemente dando sua energia, a energia que você recebe do Criador, para você mesmo, e para o mundo ao seu redor. É o seu propósito, é a sua existência, é o que você nasceu para fazer. Você pode receber minhas energias, facilmente e abertamente. Você reconhece, que é uma expressão do Criador, que constantemente, dá aqueles ao seu redor a energia do Criador. É algo que os encorajo a contemplar, a encarnar verdadeiramente, a confiar, e a experimentar como tal. Pois tal crença e compreensão, criarão muitas transições, não apenas em sua perspectiva, mas na maneira como você existe na Terra, em sua jornada espiritual, em seu avanço, em sua cocriação, e em sua comunicação com todos os seres, e com o Criador. Por meio desta simples contemplação, você já está embarcando, no próximo estágio de seu processo de ascensão. Seu processo de ascensão, está conectado a todos. Seu processo de ascensão está vinculado, e conectado com o processo de ascensão de todos os seres, especialmente, aqueles que vivem na Terra e, claro, a Mãe Terra. Isso significa que, o que você está alcançando, sua vibração e sua frequência estão aumentando, e influenciando todos os seres na Terra, e na Mãe Terra, bem como no caminho da ascensão, para todos, pode-se dizer que, aqueles na Terra, também influenciam você. No entanto, se sua vibração for alta, você só será afetado por vibrações altas, porque qualquer vibração inferior, seria simplesmente eliminada. Se você reconhece, que seu processo de ascensão está relacionado ao todo, e ao processo de ascensão da Terra, então você entende ou começa a entender, seu papel e propósito, quanto mais você se permite evoluir espiritualmente, quanto mais você eleva suas vibrações, e avança em sua ascensão, mais permite que outros façam o mesmo. Evoluir espiritualmente, pode significar aumentar sua vibração, conectar-se com o Divino dentro de você, cuidar do seu corpo, certificar-se de que você tem experiências, e situações gratificantes e inspiradoras em sua realidade, sendo uma expressão de amor, para ser uma expressão de vibrações curativas. O que quer que você perceba, como seu caminho espiritual, e o aumento e a radiância de sua vibração energética, agora é a hora de você chegar lá. Como um trem puxando vagões, sua vibração criará um impulso, que criará uma abertura e um despertar, que outros podem seguir. Não é que você seja um professor, ou que outros o estejam seguindo. É como se um fluxo de vibrações e energia fosse criado, para que outros pudessem despertar, da forma que lhes fosse conveniente, reconhecendo que estão relacionados com todos os seres, e com o processo de ascensão, e que sua vibração tem impacto no despertar de outras pessoas. Não se trata de criar um fardo de responsabilidade para você, mas sim, de se inspirar, para alcançar o que você sonhou em sua evolução espiritual. Eu, Arcanjo Metatron, agora pergunto, se há situações e experiências, que você deseja incorporar em sua jornada espiritual. É muito provável, que você já conheça seus sonhos, para a jornada espiritual. Se não, reserve um tempo para explorá-los. O que você quer alcançar? Você pode reconhecer, e continuar sua jornada espiritual. Ao reconhecer o que deseja experimentar, em sua jornada de progressão espiritual, você está criando o próximo estágio em sua ascensão. O próximo passo em sua ascensão, é alcançar o que você sonha para a sua jornada espiritual, ou pelo menos, dar alguns passos para alcançar seu objetivo. As energias, estão prontas para apoiá-lo. Lembre-se que eu, o Arcanjo Metatron, mencionei que sua ascensão, está conectada com todos os seres. Quanto mais você conseguir o que deseja, em sua jornada espiritual, mais energia criará. Você criará uma abertura e um despertar, para que outros sigam, para que outros acessem o que precisam. Tantas energias estão entrando no mundo agora, para apoiá-lo, para encorajá-lo a criar novas possibilidades, novos despertares, novas curas. Na verdade, tudo e qualquer coisa é possível. É especialmente importante, que você se concentre, junto com sua mente e atenção, exatamente no que deseja alcançar em sua evolução espiritual, pois tudo e qualquer coisa é possível, dando os passos necessários. Os passos necessários para seguir em frente são, primeiro, entregar ao Criador o que você deseja experimentar, e então, receber do Criador o que você desistiu. O Criador transformará o que você desistiu, seus sonhos e o que deseja experimentar, em sua jornada espiritual. O Criador irá adicionar energia, transformá-la, avançá-la, purificá-la e, em seguida, devolvê-la a você, para receber, para incorporar. Será inspirador e poderoso, receber o que você entregou ao Criador, e trazê-lo de volta ao seu ser, criando assim, muitas mudanças em seu ser, sua energia, seus chakras e sua perspectiva. Isso criará a próxima etapa, um nível superior de evolução para você e, portanto, para os outros. O próximo passo de cada pessoa, será diferente. É a coragem de dar este novo passo, que se faz necessário. Receber energia do Criador, criará coragem, inspiração, poder e motivação interna, para alcançar o que é necessário. Ao receber essa energia, pergunte-se, se há algo em você, que o está impedindo de alcançar essa meta, agora. Seja honesta com você mesmo. Se houver alguma coisa, entregue-a ao Criador, convidando-o a curar, e transformar qualquer medo ou limitação, em energia amorosa positiva, que irá apoiá-lo mais. Continue fazendo isso, até se sentir pronto, para embarcar no próximo estágio de sua evolução espiritual. Isso pode levar alguns minutos, horas ou dias. Você saberá quando estiver pronto. Qual é, realmente, sua próxima etapa? Você pode se perguntar, qual é realmente, o próximo passo no meu processo de ascensão? Permita-se receber novamente, de dentro de seu ser. Seu trabalho de cocriação com o Criador, irá prepará-lo para as energias, para a sabedoria, para a verdade, que está pronta para despertar de dentro de seu ser, e que flui do Criador para você, em todo o universo do Criador, para que você possa usá-lo, incorporá-lo e expressá-lo. Quando sentir que este processo está completo, você pode enviar energia, através de suas pernas e pés, através de seu chakra raiz, através de seu chakra da estrela da Terra, para a Mãe Terra, como um símbolo de ancoragem, e a personificação de tudo o que você recebeu. Lembre-se, de que sua próxima etapa, é exclusiva para você. No entanto, o Criador está pronto para guiá-lo, em seu próximo estágio de seu avanço espiritual, para cocriar com você, e para acelerar sua ascensão. Agora é a hora de fazê-lo. Eu, Arcanjo Metatron, estou presente com vocês, sempre apoiando e auxiliando vocês. Obrigado, por Nathalie Glasson. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri